Havendo número regimental, declaro abertos os trabalhos da segunda reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia do ano 2021. Quero registrar a presença dos deputados Charles Batista, Renato Zaca, Marcelo Celdino e a minha, o delegado Carlos Augusto. Queria informar que o Canella está com problema de conexão e não pôde entrar até o momento. A doutora Marta Rocha está em outra reunião, mas se dispôs, caso seja necessário, ela se dispôs também a participar se não tivesse coro. Sempre muito prestativa. Queria agradecer a ela por isso. Para darmos início à pauta, eu queria passar a presidência para o vice-presidente, que é o Salema, para que eu pudesse ler meus pareceres, só que o Salema ainda não entrou. Então, vou passar... Já entrou o Salema? Não, né? Então, vou passar a presidência para o Charles Batista e vou ler os meus pareceres aqui rapidamente para vocês, tá? Então, beleza. Charles, vou ler aqui. Parecer, projeto de lei 281-2019, favorável com substitutivo. O que é isso? Trata-se projeto de autoria das deputadas Eidam, que dispõe sobre funcionamento ininterrupto das delegacias de polícia especializadas de proteção do adolescente, da criança e do adolescente vítima. Tá até errado aqui. A proposta da nova deputada é meritória e deve prosperar, pois tem a finalidade de estabelecer o atendimento policial de forma contínua e ininterrupta a criança, adolescente e vítima, em conformidade com o princípio constitucional da prioridade absoluta, prevista em 227 da Constituição, que determina que as crianças e adolescentes seriam tratadas pela sociedade, em especial pelo poder público, com total prioridade pelas políticas públicas e ações de governo. Com isso, solicitei que o projeto de lei fosse baixado em diligência para que a Secretaria de Polícia Civil se manifestasse em relação ao médico da presente proposição. Assim, a CEPOL emitiu uma nota técnica informando que a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente e Vítima já tem em seu funcionamento de forma ininterrupta, havendo escala de servidores em regime de plantão, com atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Além disso, relatou que a Delegacia de CEPOL também jamais trabalhou em sistema de plantão, pois tem em principal atuação na produção de depoimento especial das crianças e adolescentes que são vítimas de violência. E também esclareceu que a DPCA, no caso de adolescentes infratores, diante do baixo quantitativo de registro de ocorrência, desde sua criação, teve o regime de plantão extinto. Por fim, a CEPOL ressaltou a dificuldade de recursos humanos policiais e a falta de previsão assalmentária, considerando que o Estado, enquanto sem regime de recuperação fiscal, não havendo como atender o disposto na presente lei. Pelos motivos dispostos, não aparecia favorável com o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Deputado Carlos Augusto, projeto de lei... Agora, Charles, você coloca em votação se as pessoas estão de acordo ou não. Acabei. Coloca em votação para saber se todos estão de acordo. Não havendo quem se manifeste contrário, aprovado. Projeto de lei 1207, favorável concluído pela transformação em indicação legislativa. Trata-se de projeto do nobre deputado Rodrigo Amorim, que altera a lei 3586 para adequar as atribuições dos papiloscopistas policiais, suprimindo a omissão deixada pela lei 4.375, de 2004, quando regulamentou as atribuições dos cargos em epígrafe. A proposta do ilustríssimo deputado teve finalidade de alterar a lei... Deixa eu só ir para o resumo. Contudo, por se tratar de conteúdo que versa sobre o regime jurídico dos servidores, segundo a CEPOL, que é matéria de competência exclusiva de iniciativa do Poder Executivo, em conformidade com o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, C da Constituição Federal, devemos seguir o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, emitido pelo nobre deputado Rodrigo Bacelar, concluindo pela transformação em indicação legislativa. Pelos motivos expostos, sigo o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, com o meu parecer favorável em concluindo pela transformação em indicação legislativa. Presidente. Coloque em votação, havendo quem vota o contrário, aprovado. A presidência retorna para mim e coloca em votação o parecer da deputada... Vou fazer o seguinte, Jaque, já que a deputada Marta Rocha não se encontra presente, devido à sua justificativa totalmente compreensível, vou permanecer com a presidência com o Charles Batista, peço desculpas, e vou ler o parecer da deputada Marta Rocha, tá, Jaque? Certo, deputado. Certo, presidente. Posso permanecer aqui, lendo o parecer? Positivo. Relator, relatora Marta Rocha, emendas de plenário ao projeto de lei 1467 de 2016, ela é contrária às emendas, parecer, da Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, emendas... Contrária. Trata-se de três emendas de plenário, dois nobres deputados, Marcelo Freixo, Eleomar Coelho, Flávio Serafini e Vanderson Nogueira, ao projeto de lei da nova deputada Marcia Giovanni, que autoriza o Poder Executivo Estadual a firmar parceria de cooperação técnica com as guardas municipais civis do Estado do Rio de Janeiro. Legal. O presente projeto de lei tem como objetivo firmar parceria entre o Estado do Rio de Janeiro e as guardas municipais civis, por intermédio de convênio que vise cooperar na formação, capacitação, qualificação, treinamento e aperfeiçoamento dos integrantes das guardas municipais através da Academia Estadual de Polícia Civil. Foram propostas três emendas de plenário que visam a retirada da Acadepol na formação e qualificação das guardas civis municipais, o que não aprimora o projeto de lei e o torna ineficaz. Até porque estão... De antonado. Quem forma é a Acadepol. Eles tiram a Acadepol, entendeu? De antonado. De antonado exposto. De antonado exposto. Meu parecer é contrário às emendas. Eu voto com a deputada Marta Rocha e voto favorável ao relatório dela. Presidente, eu... Também voto igual ao deputado Carlos Augusto. Mais um da deputada Marta Rocha. Projeto de lei 3697-2017. Favorável. Trata-se de projeto de lei apresentado pelo nobre deputado Flávio Serafini, que dispõe sobre o registro das informações do perfil das pessoas privadas de liberdade nos estabelecimentos penais localizados no Estado do Rio de Janeiro e das outras convidências. O presente projeto, desculpa, de lei visa cadastrar os dados pessoais, a etnia, os sexos, as condições de saúde e os tratamentos de saúde das pessoas privadas de liberdade nos estabelecimentos penais do Estado do Rio de Janeiro. O objetivo registra os dados referentes à saúde das pessoas privadas de liberdade nos estabelecimentos penais, possibilitando a prevenção de epidemias dentro das penitenciárias, assim como o tratamento mais eficaz de possíveis doenças existentes. Deve ser ressaltado que, em números absolutos, o Brasil é o terceiro país com o maior número de pessoas encarceradas. Eu acho que não sabia, não. Já no conjunto entre pessoas privadas de liberdade e população total, o Brasil está em 26º lugar. Diante dos postos, meu parecer é favorável, deputada Marta Rocha. Eu voto com a deputada Marta Rocha. Prevenir saúde é muito bom, até porque, senão, eles depois vão para casa dizendo que estão doentes. Aí pedem domiciliar. Favorável. Favorável. Presidente, relator Márcio Canella. O Márcio Canella também está em possibilidade de entrar. Eu vou ler o relatório dele, tá, presidente? Presidente, emendas de plenário ao projeto de lei 638, favorável à emenda 5 e contrárias emendas 1, 2, 3 e 4. Aparecer. Vou ler. Trata-se de cinco emendas de plenário ao projeto de lei 638, de autoria do novo deputado Átila Nunes, que altera a lei 3673, de outubro de 2001, para reajustar as multas administrativas pela industrialização e comercialização de linhas cortantes e de cerol, na forma que menciona. Aparecer do relator. O presente projeto de lei é meritório de grande relevância social, dada a constante presença de linhas cortantes ao longo das vias públicas em nosso estado, com inúmeros casos de acidentes fatais que vitimizam tanto motociclistas quanto pedestres que utilizam essas vias. Um caso recente que causou grande comoção foi da menina Eloá, de apenas oito anos de idade, que ao passar com seus pais por um viaduto da menina do Brasil, no dia 31 de março de 2019, foi gravemente ferida por uma linha cortante chamada linha chilena, que quase ocasionou a amputação de uma das pernas da menina, tamanho e a profundidade dos cortes sofridos. Relativizar essa questão para favorecer o infrator é fechar os olhos para essa triste realidade que há muito tempo temos vivenciado em nosso estado. As emendas de plenário, salvo a de número 5, buscam exatamente essa relativização do problema, atenuando os procedimentos a serem adotados em relação aos infratores, o que segue, na verdade, na contramão do projeto e não se coaduna com a sua proposta inicial, que é punir os infratores. As sanções administrativas previstas originalmente no projeto são medidas coerentes com o intuito real de se extinguir a utilização de linhas cortantes em nosso estado, sendo que a sua relativização e abrandamento só contribuem para que o infrator sinta-se ainda mais à vontade para continuar a descumprir as determinações da lei estadual que se pretende alterar, como já vem reiteradamente ocorrendo desde a sua criação, como comprova as estatísticas de acidentes fatais com linhas cortantes nos dias atuais. Dessa forma, com exceção da emenda número 5, que contribui para o propósito do projeto e o aperfeiçoa, devem ser as demais emendas rejeitadas. Em razão do exposto, meu parecer às emendas de plenário ao projeto de lei número 638 de 2015 é favorável à emenda 5 e contrário às emendas 1, 2, 3 e 4. Eu voto com o deputado Canella, presidente? Eu voto com o deputado Canella e coloco para a votação para saber quais são os outros votos. Favorável. Beleza. Não havendo voto contrário... Agora eu assumo novamente a presidência e queria colocar aqui cinco deliberações sobre audiências públicas que eu queria saber a opinião de vocês. Bom, vai surgir agora, Zaca, Marcelo Seudino e Chario Batista, um programa que em tese seria Estado presente. A deputada Marta Rocha ligou para a gente e falou o seguinte, eu acho nós, como legislativo, nós devemos deliberar e acompanhar e verificar como nós podemos contribuir com essa nova, em tese, ocupação, que o Estado está dizendo que provavelmente fará. Então, a gente não pode ficar de margens disso, nós temos que entrar de cabeça nisso, para a gente influenciar nessa ocupação, caso ela exista, no sentido de ajudar, aprimorar e fiscalizar esse trabalho realizado. E ela me pediu uma audiência pública. E eu achei que o assunto é muito pertinente, porque está muito em voga. O governador outro dia falou sobre esse assunto na televisão. Eu acho que nós, com a Comissão de Segurança, nós temos que aparecer mais e é um assunto que nós temos de forma positiva para a sociedade aparecer. Então, eu coloco para votação se a gente deve não realizar essa audiência, já sabendo que a doutora Marta vota positivo porque foi a ideia dela, e eu também voto positivo. O que vocês acham? Acham que é pertinente? É pertinente. Vou ser bem sincero. Eu acho o seguinte. Infelizmente, há no meio de nós pessoas que têm uma postura pró-polícia e, às vezes, essa mesma pessoa tem uma postura contra. Meu irmão, a capacidade de mobilização desse pessoal da esquerda... Tu viu no dia da CEDAI aqui, tinha uns 50 com cesta básica ali, mortadela, que nem nada a ver com a CEDAI não tinha. A capacidade de mobilização é imensa. Se a gente bota uma audiência pública para a gente poder debater, entendo que seria pertinente. Até seria. Mas será que esses caras não vão querer ganhar no grito aqui, de repente, a trabalhar uma ação do Estado? O que você acha? Nós que vamos convidar as pessoas, né? Nós que vamos convidar e nós vamos lá no governador, vamos conversar com ele. Eu acho que seria interessante se a gente conseguir dominar isso. Seria bom, Chaves, para a gente. Seria legal a gente, antes até de fazer essa votação aqui para provar o nós, ter essa conversa com o governador para poder saber... Irmão, sinceramente... E, de repente, a gente está tentando ajudar e atrapalhar. Irmão, sinceramente, pelo que eu ouvi de você até agora, eu acho que a sua postura é a mais positiva possível. Eu acho que você não ia querer, de alguma forma, vamos dizer, não atrapalhar, não seria o termo, não ia querer congestionar esse processo. É isso que eu quero dizer. A postura do Zaca... A gente não vai congestionar, não? Não, a postura do Zaca, com todo respeito, sempre é conciliadora. A postura do Marcelo do Seudino, quando briga, ele briga porque ele está vendo coisa errada lá na área dele. Eu acho que, sinceramente, eu não estou... Assim, o Zaca já votou, a doutora Marta e eu, a gente até aprovou, mas eu estou só me justificando porque a gente não queria congestionar, ultimultuar nada, não. A gente só queria participar dessas principais decisões como legislativo, senão a gente não tem razão de existir, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. Não é para ir congestionar, não é para impedir satisfação a gente, nada disso, irmão. Poxa, eu não vou fazer papel de... Desculpe eu falar de quem faz, mas papel de quem está aqui para tumultuar ou desagregar ou não querer que o cara faça um programa legal para o Estado, entendeu? E eu sou a favor, eu sou a favor em moldes totalmente diferentes, porque hoje quem sofre é o policial militar que está lá, com todo o respeito, a população é o policial, eu sou completamente a favor de uma ocupação social que seja guarnecida pela polícia, e não que seja com um papel principal a polícia. Ali é o social, irmão, é a educação, você pode dar 10 anos de saúde para o cara, no décimo período ou não o cara morre, tem que dar educação para essas pessoas, para libertar essas pessoas. Eu acho que se o Estado pegar e não fizer, por exemplo, 50 ocupações, fizer uma e aprender que ele ia ocupar depois, gradativamente, não pensar apenas em eleição, eu acho a ideia ótima, cara. Eu sempre fui a favor. Eu participei, efetivamente, eu era o delegado da Rocinha, eu fiquei ali dia e noite, eu era o delegado Batam, Batanzinha, eu fiquei ali dia e noite. E, pô, cara, eu vou falar uma coisa para você, cara, fizeram uma coisa assim, de forma tão eleitoreira, que, poxa, se a gente pudesse só contribuir com alguma coisa, falar, governador, faz, mas, pô, cuidado com isso aqui que eu já vi errado, cuidado com isso aqui, entendeu? Porra, só contribuir, sabe, com alguma coisa, a gente só quer contribuir, não quer, de alguma forma, congestionar, inviabilizar, não. Não vou fazer isso, não, com todo respeito, nem vou permitir que se faça isso, entendeu, Charles? A gente só quer ajudar, entendeu? Eu acho que você, então, como de pista também, tu vai ajudar demais, cara, tu não pode preterir disso, não, entendeu? E outra coisa, mesmo que você não ajude, a gente sempre aprende, entendeu? A gente sempre aprende, eu também estou lá para aprender, porque, eu vou ser sincero, eu ia na Rocinha quase 15 vezes por dia e se ouvia coisas assim, eram muito claras sabe, eram muito claras, aquelas pessoas ali, cara, assim, uma Rocinha, 70 mil habitantes, como se o povo tenha 200 braços lá, 150 braços lá, mano, tem 1% de vagabundo, cara, tem aqueles 15% que não sabem o que querem, né, tem 1% de vagabundo e restante, irmão, trabalha na nossa casa, trabalha de motorista, trabalha de cobrador, trabalha de porra de vigia, então são pessoas que merecem realmente. Não, entendi, entendi, tá, beleza. A chefe de polícia, durante a gestão, que se ocupou muito a gestão Sérgio Cabral, porra, a doutora Marta tem que ser ouvida nisso, cara, entendeu? Porque é muita coisa que a gente viu errada, né, Zaca? É, eu vi muita coisa. Policial, turista, nacional de seu Dino, e Zaca, pô, você tem que ajudar, porque o cara que conhece o PP, irmão, é quem tá lá na bancana no plantão, velho. Não, eu concordo. O cara que conhece o PP é o cara que tá bancando na favela, o resto é teoria, o resto é teoria, porque quem toma o tiro, pô, não, aqui à noite não dá pra rodar, aqui é boscada, aqui coisa e tal, que o pessoal fica aí dentro, intocado ali, não dá pra passar de carro porque eles intocam a gente ali. Tem que, assim, tem que contribuir pra esse projeto dar certo. Não é porque eu quero que o Cláudio dê certo, não, é porque eu quero que o Estado dê certo. Só tô me justificando que a gente não quer de forma alguma atrapalhar, é só ajudar, entendeu? Uma boa, vocês já me viram atrapalhando alguma coisa na Lerda? Não vai ser isso que eu acredito que eu vou atrapalhar, entendeu? É por isso que eu acho extremamente pertinente, tá? E tô te explicando isso, tá, Rochadis, porque a sua opinião me interessa, entendeu? Com muito respeito, tá bom, irmão? Tá, tá, beleza. Então bota pra frente. Vambora. Com licença, deputado, nós temos sete minutos só de reunião. Tá bom. As outras deliberações, normalmente a gente canta as deliberações e as pessoas que permanecem em silêncio as aprovam. Mas eu, essa eu quis explicar direitinho, pra que não haja nenhum mal-entendido. A previdência dos policiais civis é um outro tema que eu sugeri, porque a polícia tá pedindo isso, né? Roubo de cargas surtiu muito efeito, uma audiência pública que nós fizemos, que nós unimos as contas, entendeu? A rodoviária passou a falar com o secretário, que passou a falar com o cara da PM, pô, foi uma integração maravilhosa que nós fizemos. E os acautelamentos de bens pela polícia após a judicialização, que a gente não tem onde botar isso. É arma de 300 anos, é cocaína pra caramba. Então, são as audiências públicas que nós estamos, no momento, sugerindo, tá? Se alguém quiser falar alguma coisa, por favor, se não, permaneçam onde estão aprovados. Tá bom, pessoal? Tá ótimo. Beleza. Obrigado aí pela presença de vocês. Se vocês tiverem alguma sugestão, ô Charles, de audiência pública, o Zaca outro dia falou comigo, mas ainda, devido a esse negócio dele não ter mudado pra cá, a gente não se encontrou, ele sugeriu uma coisa que eu já esqueci. E o Marcelo do Seudino também, se a gente puder fazer alguma coisa em relação à audiência pública, porra, ô Charles, fica bonito, hein? Nossas audiências são maneiras. Marcelo, o Seudino, o Zaca e o Charles, vocês não viram ainda como são nossas audiências, são bem bacanas, né, Jaque? Vem pra caramba, sabe? Fica bem legal, fica bem legal mesmo. Nunca tivemos um problema, um problema sequer, uma discussão, um problema sequer. Nós só tivemos um momento de dificuldade, foi quando nós batemos de frente com o Ministério Público, no sentido do Ministério Público, falar que a gente não podia mais entrar em operação, coisa e tal, aí realmente a gente foi necessário, a gente... O MP veio e a gente bateu de frente e nós fizemos bonito, fizemos muito bonito, graças a Deus, a gente tem imunidade, a gente pode, às vezes, se expressar de forma mais eloquente, mais veemente, tá? Gente, um abraço a todos, encerro essa presente audiência.